Música 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 Gente boa Eu comia de boa Não tinha orgulho não né, humilde Não gente sim Ele foi criado com o resto de idroca Idroca vem lá Fazendo uma idade Mãe dele morava lá, tudo horrível lá A mãe dele se chamava Joana Joana Só tinha eu de filho Porque a mãe dele eu até não conhecia Quando eu conheci ele Era a mãe dele, ele já estava Sem a mãe dele? Fugia da mãe dele né Naquele tempo o resto de idroca Era gravado Vendia bolhado Tinha dinheiro né É Tinha dinheiro né É Tinha duas boiadas Duas? É Então esse ruizinho era um dos Escolichado Escolichado Uma boiada Uhum Quando era duas A outra era joias paixões Mas não tá aqui? Uhum Ai Mas demorou Ah um pouquinho vô O que você está gravando? Vô Vô Vê de ouro Vô Vô avô cheirar a minha sovaca aqui é mais cem anos de vida É Ela já gosta sovaca Agora tem que cheirar vô Ai, ai É Eu sei passar o Zedarante, não Eu banho mais a puxa Que tem CC não, fia Põe lembrei meu sovaco Coitado Ah, é Você esqueceu que ela vai comer galinhada lá no Lava Jato? É ruim esse peito Além da Dilé Eu não, a mão ontem cagou lá no quarto Ele fala que é eu, mas é isso Fala que é eu, mas é isso Ai, é isso Gosto que tem viagem Tem de arrumar aqui o bairro Tá vendo? Tem Com a caixinha mesmo Com a caixinha da boa Tem mais o que você quer Rancar lá pra mim Não tá não Não tá não Se ela tiver Não tem mais terra Então também tem gato branco Com o meu gato branco também não apareceu não Mas é um gato branco Mas Não tem que a gente Vai levando Tô peiro ali agora Tem Porque tem uma Ele é branco As canchas amarelas Tem que levar E o mario espada Gordinho Tem que levar Olha Vai levar Não é nem inveja Não, são cedo né Vai ter que capir Aí Ficou Tem que levar A minha filha 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 que era não, que era baixinha até hoje ele não cresceu, não é? mas naquele tempo não tinha tanto desíduo a casa era baixinha, vô? foi mexendo e conversou dois cirupiões, matou um e o outro foi embora mas naquele tempo tinha... mas tá correndo isso naquele tempo tinha bichos lá pros matos que o povo não matava os bichos, né? agora hoje... pegava muitos bichinhos ah, que tempo... aí ia de copião, hein? hum? olha esse copinho é perigoso o senhor não falou que tem uma reza que espanta esses bichos? o que? o senhor falou que sabia uma reza que espanta bichos de casa hum? a armaria de copião é um bicho que... deixa lá que tem que dar uma batida lá beirando assim que ele tá lá, tá muito frio já matou dois aqui lá de fora é, nós fomos... nós fomos tirar os 30 ali, tinha dois lá e acabou, nós não fomos matar nenhum isso foi tudo embora um grande e um pequeninho um dia eu achei... já achei dois aqui debaixo desse tubo vamos fazer a massa de cimento e pô e fazer o batente de cimento tem que tampar os buracos também fazer o batente de cimento bonitinho tirar a espalda aí limpar esses matos tem aqui, ó tem que tirar esses matos você olha daqui, esses matos aqui olha o que das bichos aí, ó você tem que tirar pra eles vai tirar esses matos dela aí pra você ver meu filho, abata você aqui pra dar de pau não é não, vó? tirar esses matos aqui do bairro da parede que esses treininhos sem se mentir, ó o sistema, carinho eu peguei o chapéu aqui pois é, daquele tempo, né ali eu se esteve eu peguei o chapéu aqui agora, agora, três bairros pois é, por meio tempo, né olha mas eu peguei o chapéu aqui vai, acho, na cadeira, não sei aí está olhando o chapéu e aquele trânsito de marifonada os chapéus não sei se encontrou na foto estava pro ladinho estava emprastadinho estava emprastadinho aí eu fiquei na dúvida mostrei, mas não minha vez está ruim mas a senhora é um champião aí tirou ele, matou armado no chapéu aqui ainda bem que a senhora não ia a senhora estava beitadinha o rabinho dele estava escondido, né o rabinho que já andava deu sorte de Antônio dele que você põe na cabeça na cabeça já não tem cabelo porque naquele tempo tinha cabelo agora nesse tempo tem cabelo careca, né bô Carina, uma vez eu pedi Mariseta, filha de Avelina ela mexe com mexer com esses três cabelos aí fui falar com ela para poder parar o cabelo aí perguntei a ela quanto que era para parar aí ela falou era oito né Antônio acho que era oito e era doze se ela der o preço eu falei assim, mas você está cobrando muito caro Antônio tem pô cabelunga e gaste tanto aí ela falou assim aí é que eu tenho que cobrar mais caro porque eu não vou achar o cabelo eu tenho que sair caçando o cabelo não é que está para você cortar não tem cabelo não tem cabelo se você enенным não tem cabelo não tem cabelo que eu estou lindo não tem cabelo que eu estou me carbras carbras